Galera do Fernando Vlog SC, mais um super vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um ranjão Ford Ranger daquele jeitão. Cara, essa aqui é uma das versões que eu mais gosto. Claro que a gente sabe que a 3.2 é aquele canhão, né? Aquela que anda mesmo com força. Só que também a gente sabe que a 3.2 costuma apresentar os probleminhas, né? Não, todas é claro, mas falando com alguns proprietários. Essa aqui é uma versão 2.2, câmbio de 6 marchas. Detalhe, essa aqui é uma automática. 2017, versão XLS. Cara, bem completa, tá? Bem completa mesmo. 160 cavalos de potência. E detalhe, 40 quilos de torque. 39 alguma coisinha, quase 40 quilos de torque. Cara, o carro é bagual, tá? É bagual demais. Bonito, vou trazer todos os detalhes para você. E mais um super vídeo aqui no canal. Eu sou o Fernando de Souza e você está aqui no Fernando Vlog SC. Mais um super vídeo. Hoje vamos ir. Ford Ranger. Quero mais uma vez agradecer a galera aqui da Rota Lavação, Rota do Óleo. Nossos amigos. Fernando, tem mais um carro top para você. E é legal, a gente vem gravar, o carro já está lavadinho, bonitão. Cara, a galera aqui é nota mil. Só agradecer. Bora curtir mais um vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário. Instagram, Fernando Vlog SC. Também sempre tem muita novidade por lá. Acompanhe a gente. Lá em primeira mão, você já sabe o que vai estar rolando no canal. Então segue a gente lá, que está sensacional o nosso Instagram. Bora para mais um vídeo hoje de Ranjão, galera. Ranjão top demais. Bonito Ranjão. Eu acho que eu não tenho um Ranger desse modelo aqui no canal, tá? Posso estar enganado, mas acredito que não. Cara, olha essa frente aqui, ó. O legal da Ranger, que se tem um carro que aceita modificações e é tudo para o Gameplay, comprou, instalou, é a Ranger, cara. Já vi Ranger e tudo que é modelo. Cara, Ranger é animal. Por si só, é um carro parrudo, um carro bom. Quem tem, sabe o que eu estou falando. O carro é bom mesmo. Cara, olha essa frente aqui, ó. Essa máscara, estilo lá, ó. No final, escuro. Fica aquele estilo máscara negra. Cara, bonito, tá? Frente aqui, pretona, o que é legal. Já deixa, já dá um ar de rusticidade, brutalidade. Farazém de milha. Bastante aplique de plástico por tudo. Bonito, tá? Deixa a bichona aqui, ó. Olha essa frente aqui, ó. Ela fica bem parruda, tá? Parrudona mesmo. Lateral também, achei bem legal. Aqui, ó, 2.2. Seis marchas, automático. Fica legal já. Querendo ou não, é um detalhe a mais que está no carro. Retrovisor normal, né? Grandão, bonitão. Essa aqui está bem procedência, tá? Tudo trabalhando aqui, tudo Ford, Ford. Bonita. Tem um estribo lateral também, olha aqui, ó. Um baita um estribo grande, tá? Eu, particularmente, né? No meu gosto, tá? Eu não curto muito, tanto que na S10 eu tinha tirado. Eu gosto daquele estilo Bully. Fica legalzão. Mas tá bom, tá legal. Já tem, né? Detalhe. O grande diferencial desse carro aqui está nesse pneu e roda, né? Tudo bem que o pneu aqui já está meio que para a bola 7. Mas só para você ter uma ideia, né? É um X-Bri. Medida aqui, ó. 28570, uma roda 17. Uma roda bonita, cara. Gostei dessa roda, achei ela diferente. Querendo ou não, ela é o destaque do carro, né? A Gersona está normal, né? Está bonita. Só que, pô, tu olha aqui. Está aqui. Aquele rodão com aquele pneu bruto demais. Ficou legal, tá? Realmente chama atenção. E detalhe, essa roda é bem legal porque ela é uma roda... Ela joga para fora. Pelo que eu vi, não tem nem espaçador. Mas olha aqui, ó. Ela já sai um pouquinho, tá? Aí que está. Chama atenção. É diferente, fica legal. Aliás, quero agradecer o John, que liberou a gente de gravar a caminhonete dele. Um abraço, John. Ah, ele quer um super corretor aqui na cidade de Timbó. 4x4. Aqui atrás, olha só. Ranger, né? Uma ba... Aliás, pô, que cara nunca tinha, assim, de perto observado. É uma baita de uma lanterna traseira, né? Cara, praticamente ela pega toda a parte de trás aqui, ó. Realmente, baita de uma lanterna traseira, bonita, né? E o pessoal, quando modifica, né? Muda a lanterna, bota de LED, pá, cara. O bom da Ranger é que dá para fazer o que tu quiser, né? Só comprou, comprou, manda fazer. Que é praticamente, sim, comprou. Pugin Play, instalou e está pronto. Aqui também, Ford gigante. Essa aqui, né? Já tem gato de carretinha bem legal também. Bonita, tá? Bonita. Deixa eu ver se ela está abrindo atrás aqui. Aqui, ó. A caçamba legal. Um bom espaço de caçamba. Realmente bom mesmo, tá? Bão mesmo. Essa aqui é a chave dela, né? Chavezinha normal. Ford. Bonita, tá? Essa aqui tem um esquema para não picar pedra, né? Que realmente, como a roda está um pouquinho para fora, vai jogar pedra. Não tem segredo. Cara, bonita, tá? Deixa eu ver aqui atrás. Camerete é assim, né, gente? Não espere frescura, assim, um super acabamento, tá? Claro que se você quer, tem, mas aí pula lá para uma rã, né? Mas aqui, ó. Plástico duro por tudo, né? Mas aqui tem. Aqui tem um corinho aqui. Aqui também tem o macio. Porta-garrafa. Já tem alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Olha só. Bancos em couro aqui atrás. Faz um couro muito bom. Um couro bonito. Ó. Achei legal o tapetinho Ranger aqui. Aqui também a soleirinha para entrar. Ela já tem um tamanho legal. Então, você sobe, ela já tem uma altura bacana. Olha só a airbagzinha aqui, ó. Ó. Carrinho é a 2.2, mas bem completa, tá? Regulada para mim. Olha aqui, ó. Sobra um espacinho, sim. Eu tenho 1,74. Se a pessoa tiver 1,80 e 90, só vai estar encostando aqui. Aqui atrás tem só uma tomadinha. Mas tem. Está tudo certo. Porta e revista também. PQP. Há umas alcinhas para pendurar umas camisas. Aqui também tem o PQP. Airbag também. Luz de leitura aqui atrás. Ele tem assim. Ele tem o... Não vou dizer o básico, né? Tem muito mais que o básico, né? O carro realmente é bem completinho, tá? Até me surpreendeu bastante, para falar a verdade. Aqui também tudo plástico, né? Aqui para travar e destravar. Aqui podia ser talvez um crominho, mas como essa versão também não é uma versão top, a top seria a 3.2, né? A Limited e tal. Aqui tem um corinho. Aqui mais um corinho. Aqui é ovidos elétricos, né? Trava, tudo certinho. Aqui mais uns porta-treco, revista, garrafa. Aqui também soleira. Como lá atrás, banco aqui, ó. Ford. Bem bonito, né? Perfuradinho. Olha, bem legal, tá? Aqui também, regulagem. Tudo manual, é claro, né? Ah, legal isso aqui, ó. Para o cinto não ficar pitando. Vamos ver aqui a chavezinha. Essa aqui é o modelo antigo, né? Tem que ir. Ó. Deixa eu até abrir aqui. Ela está com o roupinho legal. Olha. Legal. Acho que está com difusor ou escapezinho, mas... Está legal. Está com o roco bonito, tá? Ó, ar-condicionado. Gela muito bem. Meu, já fiquei de cara. Ligou, gelou. Bem legal aqui os comó. E a potência, bicho. Bem bacana. Aqui tem umas tomadinhas também. Os porta-treco, USB, auxiliar. Ó, aqui, ó. Auxiliar descida, tudo. Nossa, bem, ó. Semelitação 4x2, 4x4, reduzida. Aqui está o câmbio de seis marchas. Um baita de um câmbio, tá? Muito bom. Esse aqui, deixa eu ver se ele tem. Aqui, ó. Muito bem. Bem legal, tá? Aqui temos o quê? Parte de farol. Bem completinho, tá? Aqui a luz, se eu não me engano, a luz da caçamba aqui, ó. Legal. Aqui também os retrovisores elétricos também. Bonito aqui. Bonito esse painel, aliás, né? Muito bonito. E eu já andei com o Ranger várias vezes. O que me chama a atenção? O que que é? O conforto e o carro não faz barulho, tá? Não faz barulho. Essa unidade aqui está com 157 mil km. Foi instalada aqui uma central multimídia. Acredito, essa aqui não é a original, né? Aqui em cima um porta-trecos. Tem também porta-luvas com um espaço adequado. Está bacana, sim. Ó, para segurar. Tem alça lá, PQP aqui. Ó, bem, cara, bem completinha. Luz aqui em tudo. Aqui também tem porta-óculos. Luz aqui também. Tudo normal, né? Mas tem aqui também normal, né? O retrovisor não é fotocrômico, nada. Ah, volante. Deixa eu ver o volante aqui. Aqui embaixo. Temos de altura e... Vamos ver. Não, é só de altura, tá? Só de altura. Aqui comandos do computador de bordo. Funções básicas, né? Nada demais. Também limitador, tudo certinho. Aqui também comandos. Aqui, ó. Limpadores, lixo com intermitente. Cara, bem completo, tá? Grafismo aqui do painel bonito também. Gostei, né? Azulzinho aqui. Bem legal. Aquela... As modelos mais top, né? As mais novas. Já tem aquele leitorzinho digital aqui, cara. Muito massa, né? Mas, cara, essa aqui está muito top, tá? Ela está bem completa mesmo. Bem completa mesmo. Aqui também porta... Porta-copos. Aqui do jeito que a gente gosta, né? Para dar aquela brincada. Aqui também, ó. Tem até dois níveis aqui. Bastante espaço. É, aqui não... Ela não é... Ela não corre. Mas tudo bem. Muito bem. Cara, que legal. Cara, completo o carro, tá? Completaço mesmo, mesmo, mesmo. Vamos ver se eu consigo abrir aí o... Capozão. Vamos ver o capozão aqui da nave. Consegue abrir para mim aqui? Ah, já foi. Ah, já foi. Já foi, já foi, já foi. Olha só. Já gostei aqui, ó. Alcinha pantográfica. O que é muito legal, tá? Alcinha pantográfica. Esse motor aqui é o 2.2, 160 cavalos. Que nem eu comentei. O 3.2, cara, o bicho é bruto. Cinco cilindros. Anda pra caramba. É um canhão. É um monstro, tá? Mas o pessoal... Tem muitos relatos que acaba se incomodando com o carro, né? Como eu falei. Não é uma regra nada, né? Mas também não são casos isolados. É bastante caso, tá? É só procurar. Essa aqui tem fama de... Pelo menos hoje não ouvi ninguém falar. Ah, porque incomoda. Dizem que andam... Dizem que andam... Claro, vai andar menos, é óbvio, né? Não tem nem o que falar, né? Mas, em contrapartida aqui também, né? Faz um... Um stageinho, dá uma preparada. Aí já vai andar pra caramba, tá? Mas bem legal. Gostei. Pô, assim a pantográfica... A Ford não tem, né? A Ford faz os carros bons pra caramba. Pô, legal. Bem levinho também. Gostei, tá? Pô, gostei desse som aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo. Vamos ver. Olha, posso tá enganando, mas parece que é um diretão aí. Não dá pra ver muito bem, né? Mas o som tá muito massa aqui, ó. Caramba, meu irmão, ó. O cara tá com o ronco animal, tá? O animal mesmo. Cara, o ronco da bruta aqui tá... Aqui, ó. Diretão daqueles. Gostei. Parabéns, John. Muito bom gosto. E aí, galera, gostou do ranjão? Ranjão top, hein? Aí, carrinho bruto, cara. Esse é um carrinho que é bem legal, porque ele aguenta a transformação, né? Dá pra fazer tanta coisa nesse carro. Agora o pessoal já coloca aquela frente americana, né? Que desce aqui tudo. Nossa, fica animal, cara. Acho que ia dar 150, se não me engano. 4x4, cara. Esse aqui é bom por fora de estrada, hein? Esse aqui aguenta... Aguenta uma porrada. Cara, bonito o vidro aqui, ó. Ford, interiço. Pô, animal, tá? Animal, animal. Bonita, gostei. Gostei mesmo. E aí, galera, gostou do vídeo? Se inscrevam no canal, deixem aí o seu like, seu comentário. É de suma importância pro crescimento do nosso canal. Galera, em breve, mais vídeos aqui no Fernando Vlog SC. Aqui não tem, né? Aqui a gente traz as grutas e, como eu sempre comendo, como eu sempre comento, somente conteúdo da nossa cidade. Conteúdo regional. O canal é daqui, é de Timbó. Claro que a gente traz as cidades aqui das redondezas, né? É só chamar que a gente vai. Mas é conteúdo regional. Isso que é o legal. O diferencial do Fernando Vlog SC. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.